10 jogos, esse é o número de partidas que o Vila Nova não perde para o Guarani no confronto, de acordo com o site Futebol de Goiás. Ao todo são 4 vitórias do Tigrão e 6 empates. O último jogo foi neste ano mesmo e apesar da igualdade no tempo normal, o Vila ganhou nos pênaltis e se classificou na Copa do Brasil, em pleno brinco de ouro, palco do duelo desta quinta. No mesmo estádio, agora pela Série B, a lembrança também é positiva. O Tigrão não tomou o conhecimento do bugre e goleou o adversário por 4 a 1. A última vitória do Guarani sobre o Vila Nova foi pela Série C de 2013, quando venceu em casa pelo placar de 2 a 0. É, mas o retrospecto geral já não é favorável ao Tigre da Vila Famosa. São 26 jogos entre as equipes, o Guarani venceu 9 e fez 34 gols, já o Vila Nova ganhou 7 e balançou as redes 27 vezes, ainda 10 empates. E se você quer mais um ingrediente para o duelo desta quinta, este será o embate dos Lanternas da Série B. O encontro logo mais no Brinco de Ouro promete muito.